Hey, censuradas! Eu não avisei pra vocês que eu tenho vários lançamentos lésbicos e bissexuais de 2021 pra indicar? Pois bem, hoje eu vou revelar alguns desses filmes pra vocês. E tem um detalhe, como vários de vocês ficam me pedindo pra fazer filmes de época, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Gostou? Então deixe seu like e se prepare para surpresas. Vamos começar por uma dica diferentona, um filme que quebrou recordes na Finlândia, alcançando a maior bilheteria dos últimos 40 anos. Será que você já escutou falar sobre ele? Eu acho que não, viu? Seu nome é Tuve e ele nos apresenta a vida da Tuve Jansson, um autor e ilustradora sueco-finlandesa que ficou mundialmente famosa por criar os personagens Moomins e sua... popular série de livros. Gente, desculpa aí se eu tô falando alguma pronúncia errada, eu realmente não sei sueco, então tô me esforçando aqui, tá? O drama biográfico, com cerca de 1 hora e 40 de duração, remonta a sua vida desde a guerra até meados dos anos 50, mostrando tanto as suas relações pessoais quanto a sua carreira e a turbulenta busca por identidade, desejo e liberdade. Um ponto interessante é que o long inclui uma sequência filmada da verdadeira Tuve Jansson. Muito legal, né? Este ano, o filme está sendo distribuído para 50 territórios do mundo inteiro. Ele foi tão bem sucedido que é a aposta oficial do Oscar da Finlândia. Arrasou, né? Chegou a vez de um drama baseado em um livro. Você curte filmes de livros? Me conta aqui nos comentários. O thriller psicológico, com mais de 1 hora e meia de duração, acompanha o conflito entre Irene e Claire, duas mulheres negras de pele clara que podem se passar por brancas. Gente, pelo amor de Deus, não sou eu que tô falando isso, tá? Essa é exatamente a sinopse e a proposta do filme, já que ele é sobre racismo e identidade durante o fim da década de 1920, ok? Mas vocês vão entender melhor durante o vídeo. Bom, Claire é uma elegante e ansiosa mulher negra de pele clara que decide viver se passando um pouco branca. Já Irene, a sua colega da época da escola, que tem a pele igualmente clara, vive imersa na comunidade afro-americana. A partir de um encontro inesperado e conflituoso, se acende uma relação de obsessão mútua entre as duas, as atraindo para o mundo uma da outra, o que ameaça suas realidades cuidadosamente construídas. Este filme se chama Passing e causou o maior burburinho quando foi exibido no festival de Sundance. E eu tenho uma boa notícia sobre ele pra te contar. Tá preparada? Muito em breve ele estará disponível na Netflix, então fiquem ligadas. Gostou? Quer ver mais vídeos como esse por aqui? Então já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago diversas novidades. Ah, mais uma dica. Se você clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo do canal, você pode escolher fazer parte de um dos níveis de membros do Clube Censuradas e ter acesso a diversos benefícios, como vídeos exclusivos e extras, dicas por escrito, dentre várias outras opções. Então dá uma clicada aí, lê tudo, como é que funciona, vê as opções que você tem e me encontra lá. Um beijo e até logo. 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 Um beijo e até logo.